Canela, nós estamos aqui em julho de 2023, está um vento bem gelado, atrás de mim a tradicional catedral de pedra fica aqui comigo no vídeo, você vai ver as crianças e o marido subiram bem no horário que tocou o sino do meio dia e vamos conferir mais dicas, vamos lá? Canela tem alguns cartões postais tais como a entrada e também a catedral de pedra, com certeza você tem que colocar no seu roteiro do passeio a gramado tire um dia para visitar a cidade e mais alguns dias para visitar os pontos turísticos aqui no nosso canal tem um vídeo para cada passeio que nós fizemos se você tiver dúvida pode deixar aí no comentário, vai ser uma satisfação te responder te auxiliar para que você tenha um passeio de sucesso e econômico inscreva-se, tire dúvidas, comente, compartilhe e confira todos os vídeos da playlist de passeios um grande beijo e valeu! bom! bom!